Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e eu quero pedir a sua atenção para um detalhe. Uma pessoa que estava inscrita no canal me mandou uma mensagem e falou William, eu entrei aqui no canal para assistir um vídeo e fui observar, não estava mais inscrita. Então não sei por que, realmente eu já ouvi alguém dizendo que tem que tomar cuidado, porque sabe-se lá, parece que o YouTube tem hora que vai lá e desinscreve a pessoa, então depois confere aí. Se você está inscrito, se não tiver e puder, se inscreva, ative o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Dedinho, like. Não gostou? Manda o dislike, não tem problema. E claro, se puder comentar algo, isso fortalece o nosso trabalho. Pessoal, para para gravar esse vídeo na tarde do dia 9 e nós temos uma excelente notícia. O STF formou maioria contra emendas do orçamento secreto. O placar é de 6 a 0 para manter decisão da ministra Rosa Weber que suspendeu os pagamentos. Lembrando que o STF tem hoje 10 ministros. Vamos aguardar quando realmente se encerrar, enfim, se alguém vai pedir vista, mas nesse momento maioria está formada. Bom, e um outro assunto importante para o dia 9 é a PEC do Calote, que está sendo votada em segundo turno na Câmara. Mas como eu percebi que a votação vai se estender, o debate ali por muito tempo, preferi trazer um assunto que foi matéria da Veja, que é Carlos Lupe, presidente do PDT, falando ali sobre o tribalismo de Lula. Eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar. E Carlos Lupe, então, classificou como tática tribalista as conversas que Lula tem feito em busca de palanques para subir nas eleições do ano que vem. O termo tribalista, vai destacar a matéria, é uma referência à música Já Sei Namorar dos tribalistas, conjunto formado por Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. Abre aspas para o Lupe. O Lula tem esse fetiche, eu chamo de tática tribalista. É algo como, eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, disse ele. Mas vamos avançar aqui porque ele vai trazer detalhes a respeito de três estados em especial. Maranhão, Rio de Janeiro e São Paulo. Sobre o Maranhão, Carlos Lupe disse, o Lula vai ao Maranhão e conversa com o Flávio Dino e seu vice, Carlos Brandão. Dino, lembrando, é do PSB e Carlos Brandão do PSDB, que deve concorrer ao governo, o Carlos Brandão. Depois, ele visita a Rosiana Sarney, do MDB, que vai lançar candidato próprio, e o chefão da família, o José Sarney. No fim, ele se encontra ainda com o nosso senador, o Everton Rocha, que também vai disputar a eleição no ano que vem. E aqui vale destacar um detalhe que o Lupe até passou despercebido, porque recentemente, eu até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, o PT lançou o pré-candidato ao governo do Estado, que é o Felipe Camarão, secretário do Flávio Dino. E o candidato do Sarney tudo indica que será Lobão Filho, que já concorreu em outros anos. Vamos aguardar e ver se realmente eles lançam Lobão Filho ou se apostam em outro nome. E no caso do Maranhão, recordar é viver. Em 2010, o PT apoiou quem? Rosiana Sarney contra Flávio Dino. Na ocasião, estava no PC do B. E tinha outro concorrente, que era Jackson Lago, do PDT. Mas o Lula, amizade muito bonita com o Sarney, apoiou Rosiana Sarney, que derrotou Flávio Dino e Jackson Lago. Teve ali 50,08% dos votos no primeiro turno. Em 2014, alguém pode ter pensado, Ah, o Ida, 2014 deve ter apoiado Flávio Dino. Não, apoiaram Lobão Filho. De novo, contra Flávio Dino. Mas desta vez, Flávio Dino, então, derrotou o Lobão Filho, que tinha na sua chapa o PT. Então, Lula, PT, Dilma e companhia, junto com o Sarney, foram derrotados por Flávio Dino. Em 2018, Flávio Dino, então, consolidado como uma força no Estado, aí sim, recebe o apoio do PT, vence no primeiro turno. E aí, muita gente pensou, falou, Puxa vida, agora nós teremos uma eleição sem a sombra do Sarney, que assombrou a população por muitas décadas. Só que não. Em 2021, Lula se encontra constantemente com a família Sarney, com Lobão Pai, com Lobão Filho, enfim. Flávio Dino custou derrotar esse povo por lá. E agora vem o Lula, com o seu prestígio político nordeste, que a gente tem que reconhecer, é grande, ressuscitando politicamente essa turma. É inacreditável o que ele está fazendo. Então vamos aguardar e ver esse tanto de pré-candidato que agora fica aí beijando a mão do Lula, quem que o Lula realmente vai apoiar lá no Maranhão, se é que vai declarar apoio a alguém. Porque se o PT tiver candidato, pode ser que o Lula então suba no palanque do candidato do PT. Eu digo que pode ser, porque às vezes o PT boicota o próprio candidato, como aconteceu em 2014, com o Camilo Santana no Ceará. Porque já que tinha ali Camilo Santana de um lado, e o amigão do Lula, Eunício Oliveira, de outro, o Lula não gravou nenhum vídeo a favor do Camilo Santana. Certamente para não constranger o grande aliado, Eunício Oliveira. Vamos aguardar e ver como que fica a situação no Maranhão para 2022. Sobre o Rio, Lupe disse, no Rio ele promete que o PT vai fechar com o Freixo. Mas depois, no almoço com o presidente da Assembleia, André Siciliano, do PT, ele dá força para que ele próprio seja o possível candidato. Mais tarde, ele visita o Paes, do PSD, e diz que ele é um nome que unifica todo o Estado, e que ele deveria deixar a Prefeitura e tentar o governo. E no fim, ele manda o Washington Quaquá, do PT, dizer para o atual governador, Cláudio Castro, que é do PL, que ele seria uma ótima opção de composição. Sem falar, e aqui eu acrescento outro detalhe na fala do Lupe, que no Rio, também existe a possibilidade e o diálogo do PT apoiar Rodrigo Neves, que é do PDT. Mas o Marcelo Freixo jura de pé junto que o Lula vai apoiá-lo. Fica esperto, Freixo. Até parece que não conhece o Lula, né? E o Lupe lembrou ainda que em São Paulo, o PT pretende lançar Haddad ao Palácio dos Bandeirantes, ao mesmo tempo em que Lula faz elogios públicos a Guilherme Boulos, do PSOL, que também deve concorrer. Além disso, o cacique do PDT lembra que o ex-presidente teve um encontro reservado com o ex-governador Geraldo Alckmin, no qual teria dado força para ele se filiar ao PSD e disputar as eleições ao governo de São Paulo no ano que vem. E aí, Lupe deu uma alfinetada no Lula. só falta o Lula ligar para o Dória e chamar ele para ser vice na chapa com o Haddad. E para fechar, a gente tem que pensar o seguinte, Lula faz o papel dele, que é tentar, enfim, criar confusão nos outros partidos, fragilizando-os e tentando garantir o seu palanque em cada estado. Ou, às vezes, palanques, porque sim, no Nordeste, por exemplo, Lula vai ter, em alguns estados, palanque duplo e, às vezes, até triplo pela força que ele tem lá. E do outro lado, Carlos Lupe também faz a parte dele, que é tentar dar um alerta e me parece que, às vezes, até direcionado aos próprios correligionários, porque aí eles alimentam a esperança do São Lula vir abençoar a candidatura e talvez isso não ocorra. Enfim, é necessário ficar esperto, é como se fosse assim, o golpe está aí, cai quem quer, o próprio Ciro tem alertado isso, frequentemente alertou o Boulos, eu lembro direitinho, numa entrevista com o Datena, em que o Boulos estava sendo entrevistado antes em seguida veio o Ciro e ficou ali alguns minutos, os três juntos na tela e o Ciro falou para o Boulos, fique esperto. Muita gente brinca, né, que o escorpião nunca falha com a sua ferroada. E me parece, quando o Ciro fala isso também, é um pouco de experiência própria, de que ele, que apoiou o PT, embora nunca tenha sido do partido, durante muitos anos, enfim, abriu mão já, fez sacrifícios pessoais, talvez contando com um apoio que nunca veio. 2010, por exemplo, o Ciro no PSB, em várias pesquisas, aparecia na frente da Dilma. Aí o PT prefere se acertar com o PSB de Eduardo Campos, na ocasião, do que lançar, do que apoiar o Ciro, porque estava no outro partido. E aí colocou a Dilma, alguém, enfim, por mais bem-intencionada que fosse, honesta, honrada, totalmente despreparada para a tarefa que é presidir o Brasil. Aí muita gente pode pensar, ah, isso faz parte da política, cada um preocupa só com o seu partido, só com os seus interesses, e o outro partido é que se exploda para lá. Bom, a gente vê que a experiência no Ceará não é bem assim. Cid Gomes era governador do Estado, quem que ele apostou para sucedê-lo? Camilo Santana, que era do PT. Repito, Ciro e Cid nunca foram do PT. Camilo Santana se elegeu governador pelas suas qualidades, como secretário, que era, enfim, uma promessa, um talento ali no Estado, recebe o apoio do Ciro, do Cid e do grupo, depois se reelege em 2018, mas o Ciro e o Cid poderiam simplesmente continuar apostando em gente só vinculada ao grupo do partido que eles estavam na ocasião. Então a gente tem que ver que dá sim para fazer política de uma forma diferente. Bom, então é isso que eu tinha para trazer sobre essa matéria. Vou deixar um link aqui embaixo para quem quiser acompanhar. Ficaremos atentos, são três Estados importantes e que o Lula realmente, eu acho e concordo com o Lupe, tem tido uma tática bastante tribalista. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.